Voltou o dedo de prosa pra todo o Brasil, tá aí você vendo imagens da cidade de Piquete, em São Paulo. Aproveitar pra mandar um abraço pra Adair Delfino, que é de Piquete, São Paulo, essa cidade bonita. Juarez, quero parabenizar esse programa voltado para a terceira idade. Toda segunda-feira assistimos juntos este programa e copiamos as receitas. Quando não dá tempo de copiar, pego no site do programa. Obrigado e um forte abraço a Adair Delfino, de Piquete, São Paulo, assistindo pela TV Aparecida, segunda, 10 da noite, sábado, 7 horas da manhã. Obrigado, um abraço aí. Vamos bater palmas aqui pra Piquete, né, na cidade de São Paulo. Abraço também em Pouso Alto, Márcia Negreiros de Paiva, ligada no dedo de prosa. Em Belo Horizonte, Vivian Pereira, em Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Adnete Amélia, Eliane do Pinheiro, Sinop, Mato Grosso, é isso mesmo? Um abraço pra vocês aí do Mato Grosso. Obrigado pela audiência. É o dedo de prosa, toda semana aqui, TV Horizonte, sábado e domingo, 7 da noite. Na TV Aparecida, segunda, 10 da noite, tá bom? Obrigado pela audiência. O Brasil inteiro ligado no programa da terceira idade. O nosso convite agora para o Brasil participar conosco do Encontro Dedo de Prosa. Vamos ver. Guarapari, a cidade saúde do Brasil, será palco de mais um Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade. Em outubro, participantes de várias regiões voltam a se encontrar na grande festa da terceira idade do Brasil. Oficinas de dança sênior, dança livre, caminhada terapêutica, retalhos de poesias e muita recriação no Parque Aquático do Centro de Turismo do Sesc Guarapari. Participação do padre Pedro Cunha, apresentador do programa Em Frente da TV Aparecida, com uma palestra que vai transformar a sua vida. A terceira idade tem espaço garantido com o Festival Dedo de Prosa Talentos da Melhor Idade. E mais, missa com o padre Lourival Felipe, sorteio de prêmios e muita alegria. Anote aí e não perca! 11º Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade, de 28 a 31 de outubro de 2014, do Sesc Guarapari Espírito Santo. Bailes todas as noites com Cristal Band e Ceresteiros Amigos de JK. Show com cantor e humorista Saulo Laranjeira, do programa Praça é Nossa. E a participação super especial de Moacir Franco. Envolvente, emocionante, inesquecível. 11º Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade, de 28 a 31 de outubro de 2014, em Guarapari Espírito Santo. Organize a sua caravana, chame a família, reúna os amigos e participe desta grande festa. Vagas limitadas, reservas e informações, 31-34-13-7507. 31-34-13-7507. Espero por você no Encontro Dedo de Prosa, viu? Fique ligado, ligue para nós, entre no site, saiba um pouquinho mais da nossa história e participe dos encontros que o Dedo de Prosa faz todo ano para você. Ô Marcelo Ferreira, olha o que eu ganhei aqui, que eu tenho que mandar um abraço para a vinda nova do imigrante. Ô gente, lá é tradição deles, né, fazerem esse socol. É um tipo de presunto cru do norte da Itália, que é feito lá em vinda nova do imigrante. Meu querido irmão salesiano, o Clédson, né, trouxe para mim lá de vinda nova do imigrante. Um abraço, viu Clédson, toda a sua família aí nessa terra boa. Vou degustá-lo hoje aqui com certeza. Serra da Boa Esperança é uma música que tem muita história, todo mundo sabe. Tem história. Você gosta, não, você gosta. Vamos cantar essa música? Você manda. Prepara aí. Não sei se o pessoal sabe não, mas nós vamos tentar. Prepara ela aí, vê se vocês conseguem cantar. Vamos lá, gente, vamos lá. Seresteiros. Atendendo o Juarez e a vocês que estão em casa. Cante conosco. 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 Oh, minha sereza, a hora do adeus roubo embora. Cante conosco. Deixa-nos olhar no teu lar. Adeus. Ei, nós que cantamos, hein, Dona Elza? Obrigado, gente. Se não são vocês pra cantar com a gente, Eu já vou até tirar meia dúzia daqui, tá? Não precisa mais. Então, começar a diminuir a despeja. Trazer o sexto, aí aumenta. Ceresteiros Amigos de JK. Anota o telefone do Dedo de Prosa aí. 31 DDD 3413 7507. Nós vamos mandar 10 para você aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Liga e deixa o seu recado, viu? Quero ganhar um DVD do grupo Ceresteiros Amigos de JK. Ô, Davi, você... Deixa eu ser bom, duro, meu, né? DVD e CD. 10 DVDs, 10 CDs. Ah, é, são os dois? É, você tá... Você vai entender depois, né? Tá a mão aberta aí, ó. Ah, tá bom. Davi, me conta uma coisa, Davi. Você é o irmão de qual... Nasceu quando lá, hein? Qual escadinha que é a sua? Pela escada dos 16, eu sou o terceiro. Terceiro? É isso. Nós somos 16 e vivos, nós somos 9. E com essa família, nós tivemos os pais muito bons, muito bons, graças a Deus. Meu pai era muito devoto também de Nossa Senhora Aparecida. Ele não perdia uma bênção de Nossa Senhora Aparecida às três horas da tarde. Padre Vitor. Do Padre Vitor. Oh, beleza, que bom. E o pai muito religioso, reunia a gente sempre pra estar rezando, lendo a Bíblia, meditando. Então a gente estava sempre juntos, a família sempre reunida. Que bom. Quando não tinha muita televisão, né? Ah, obrigado, viu, Davi. Claro. É a família, né, gente? É isso, é a família que a gente gosta de mostrar aqui. Hoje a família da Dona Elza Marilene, Davi, 16 filhos. Ela ficou quatro anos paralítica, depois conseguiu levantar pela fé. Muito bonito isso. A gente fica muito feliz. Ó, presta atenção você aposentado, pensionista, servidor nativa, não é? Presta muita atenção você do interior, de Belo Horizonte. A Ascom está com uma novidade. Ela fez uma parceria com a Abraúna Viagens, parceira do Dedo de Prosa também. E está realizando viagens por várias cidades do país. Inclusive você que é associado da Ascom e quer participar do encontro Dedo de Prosa, tem um desconto especial, viu? Dá uma passadinha lá na Ascom, faça sua inscrição. Lá você tem um desconto muito especial na Ascom, que também está realizando passeios próximos a BH. Quem tiver interesse em conhecer Inhotim, Serra do Caraça e Vale Verde, em Betim, vá até a sede da Ascom, fica ali na Praça 7, no centro de BH. Mais informações, liga nesse telefone, 0800-283-6825. Na Ascom, você é associado, tem preço especial. Passe lá e confira as novidades. Precisou de uma revisão no processo de aposentadoria? Precisou de entrar com o processo de aposentadoria? Ligue nas com aposentado, servidor que está trabalhando, você que já aposentou, pensionista, está com algum problema? Liga lá, 0800-283-6825. Está chegando o fim. Oh, gente, está chegando o fim, viu? Obrigado a vocês por terem vindo, todos maravilhosos, meus amigos. Obrigado a você, Marcelão. Não tenho que agradecer, não. E você não lembra do Antônio Pimenta, não, mas eu vou terminar com uma música dele, tá? É? Você hoje não vai pedir mais nada. Não pode pedir mais uma, não? Não, então, tédio. Acabou o meu crédito? Não, o quê? E aquela aqui, essa? É dele. É! Gente, olha, muito obrigado pela sua audiência no Dedo de Prosa. Aqui a gente faz um programa para agradar vocês. Sempre a gente vai estar trazendo aqui, vai fazer programas especiais, só com música, né? Com mais música que já tem tradicionalmente toda semana. Que Nossa Senhora Aparecida, essa mãe maravilhosa, protetora e rainha desse país maravilhoso, que o seu filho Jesus Cristo permita a você muita saúde e muita paz. Que o nosso bom Deus nos dê uma ótima semana. Não esqueça, não, viu? Você que é jovem, né, tio aí? Respeita o idoso que está aí dentro da sua casa e aquele que está lá na rua também. Até semana que vem. Seresteiros, amigos de JK. Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Serenou, eu caio, eu caio, serenou, deixa cair, serenou, da madrugada, não deixou meu bem dormir. Serenou, eu caio, eu caio, serenou, eu deixo cair, serenou, deixa cair, Toda madrugada não deixou meu bem dormir Vivo triste, solução, recordando o amor que eu perdi O sereno é o pranto dos meus olhos que choram por ti O sereno eu caio, eu caio, sereno deixa cair O sereno da madrugada não deixou meu bem dormir